Olá gente, meu nome é Paulo Diógenes, sou ator, diretor, humorista e hoje estou no quadro Gente que Inspira. Olha, eu comecei teatro em 1979, eu fazia um espetáculo chamado Padre o Podre, era a direção do Valden Luiz, que era o pessoal da Universidade Federal de Ceará, com a Herotilde Honório, que era professora, o pessoal de comunicação, ela fez um espetáculo e eu, pequeno, ainda me meti no meio do espetáculo e comecei a fazer teatro em 79, só que antes eu já fazia no colégio, aliás, eu acho que eu já cresci fazendo teatro, porque desde pequeno na rua eu ensaiava a semana inteira, quando chegava no sábado eu botava um lençol e botava o pessoal para assistir, eu acho que sempre minha vida foi a arte mesmo, acho que eu nasci para a arte. O início da Raimundinha, que eu digo, no Rio de Janeiro, em Brião. Porque eu fui achar um espetáculo chamado Zicroquete, esse espetáculo que era um espetáculo na década de 80, que era um espetáculo que revolucionou o teatro, que era com o Lenny Daly, que era o coreógrafo da Lays Aminelli, Ciro Barcelos, Cláudio Tovar, e era um espetáculo de seis homens vestidos de mulher, e ali eles faziam uma loucura, dançavam, cantavam, interpretavam, e eu fiquei louco. Quando eu saí do espetáculo eu digo, não, eu quero fazer isso. Então eu fiz curso de teatro no Rio, quando eu voltei para Fortaleza, eu trabalhava no Banco do Estado do Ceará, casei, fui ser funcionário do banco, mas eu não aguentei, chegou uma hora que eu digo, não, eu quero fazer o que eu amo, que é o teatro, que é o palco, larguei tudo, larguei banco, larguei tudo, e comecei a fazer teatro, só que as pessoas não iam assistir, porque na década de 80 aqui, as pessoas não costumavam ir a teatro. Aí eu disse, não, eu vou fazer igual a frase do meu outro nascimento, o ator tem que ir aonde o povo está. Então aí eu comecei a ir para os bares. Então em 1986, deu início a Remedir nos bares. E isso foi um crescente que nem eu imaginava. As pessoas começaram a assistir, começaram a ir para os bares. Quando chegou na década de 89, 90, foi o grande boom do modicearense, que era um bar chamado Chopin Bar no Chopin de Ota, onde juntou Meirinha, Rossiclé, Falcão, Tom Cavalcante, Paulo Diógenes, Zé Modesto, Ciro Santos. Então assim, começou essa geração do humor, que chama-se Geração do Humor dos anos 80. E não só ficou aí. Daí a Remedir cresceu, foi para o Brasil, porque Fortaleza, por incrível que pareça, não era uma cidade turística. Fortaleza começou o turismo na década de 90. Então o que acontecia? A gente fazia um bar chamado Subindo ao Céu, que era uma barraca na Praia do Futuro, ia muito turista, começaram a ver a gente e convidava para ir para os estados. Então foi onde a história se expandiu. A gente viajou o Brasil inteiro, todo o Brasil, com o pessoal assistindo e dizia, ó, vai para a minha cidade, vou te levar para a minha cidade. E quando chegou, há uns 12 anos atrás, eu fui para a Record, fiz o programa Tudo É Possível com a Ana Hickman, passei dois anos na Record. Olha aí as cenas. Raimundinha, o jeitinho brasileiro de passar as férias. O Ana Hickman foi maravilhoso, uma experiência incrível. Você passar o dia inteiro gravando externa, viajando o Brasil inteiro, não só o Brasil. Viajei para o Paraguai, viajei para a Argentina, viajei, fiz outros países também. Então, assim, é uma experiência incrível. Sempre eu digo às pessoas que tenham muito cuidado, porque a droga, a entrada da droga é imenso, a saída é um buraco de fechadura. E a gente sempre pensa que acontece com todo mundo, menos com a gente. Então eu comecei o uso recreativo, o final de semana, mas a droga, gente, ela é progressiva, incurável e fatal. A coisa foi estendendo e eu usava só dia de sexta, comecei a usar sexta e sábado, depois comecei a usar sexta, sábado e domingo. E no final eram todos os dias, né, o meu uso. Então eu fiquei no final, isso foi em janeiro de 99, eu estava com 52 quilos, trancado dentro do quarto, usando cocaína, bebendo, sem sair do quarto, defecando e urinando dentro do quarto. E até que um momento, né, eu vi que não aguentava mais, porque já estava muito fraco, passava quatro de cinco dias usando droga, sem dormir. Então, eu acho que eu chamo despertar espiritual, né, foi no dia que eu disse assim, não, ou eu morro, né, ou eu paro. Foi o dia que eu resolvi mudar de vida. Eu estava vindo para a Shopping Pizza e parei no hospital, e disse, olha, eu quero me internar, porque eu não aguento mais, porque eu estava bujando, era terça-feira, isso já era uma sexta à noite. Então, eu queria saber até o médico, até hoje, que fez isso, né, que me internou, porque eu achava que lá era o lugar para ir, se não era, que eu não sabia se existia clínica independente de clínica, eu não sabia o que era dependência clínica, eu não sabia o que era nada. E o médico me internou no hospital, eu fiz todos os exames, e de lá eu fui me internar no Instituto Souza Novaes, em Campinas, em São Paulo. Fiquei internado no Souza Novaes, desde janeiro de 99, e foi quando voltei para a Fortaleza para recomeçar tudo de novo, recomeçar do zero. E recomecei minha carreira de novo. Eu digo sempre às pessoas que existe recomeço, existem ciclos na vida, então eu comecei do zero. Do zero porque eu não tinha nada, tinha perdido tudo com as drogas, não só perdi do lado material, mas o lado emocional, o lado espiritual que a gente perde. Então eu tive que recomeçar, eu tive que me recriar, que aí vale a pena a pessoa acreditar que pode recomeçar sim. Então eu tive todo o recomeço. Os bares não me criam mais, né, porque eu faltava, não ia para show, então eu tive que recomeçar tudo de novo. Inclusive eu estou em um lugar incrível, que é na Praia de Aracema, um lugar onde eu recomecei, que eu peguei minha pastinha, coloquei debaixo do braço, a pé, porque eu não tinha carro, disse ir até a Praia de Aracema e fui me oferecer para fazer shows. Então tinha um historio na época, né, e tinha uma pessoa que tinha arrendado historio, e ele disse, olha, tem aqui, gente, quinta, sexta, sábado, domingo, eu digo, qual o dia que não dá ninguém? Quarta, eu digo, pois então me dei a quarta. E aí foi o recomeço. Graças a Deus montei esse pedaço chamado Três Donzelas Não Comédia, que foi o maior sucesso do mundo. Depois montei o Beco do Riso na TV Diário, fiquei mais alguns anos. Então, graças a Deus, eu acho que o meu uso de droga me ensinou muita coisa na vida, me ensinou a perseverar, me ensinou a ser humilde, e me ensinou também a entender que a vida é feita de ciclos e tudo pode ser feito de um recomeço e acreditar nesse recomeço. E até hoje eu estou aí, né, são 35 anos de humor dentro de Fortaleza, dentro do Ceará, eu digo até dentro do Brasil, mas eu digo que hoje a maior riqueza é a paz de espírito. Se você estiver bem com você mesmo, ótimo. E tem outra coisa que eu, assim, com o amadurecimento, né, com a vida, eu comecei a ver que eu não tenho que provar mais nada a ninguém. Eu acho que você tem que provar a você mesmo. E para encerrar, uma frase que eu digo sempre no final do meu show, que nunca se esqueçam na vida, que o princípio de tudo é uma palavra chamada amor. Eu sou Paulo Diógenes, gente que inspira. E aí 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 E aí